Olá São João, é isso, mas música poderia sofrer transformação, mas não as raízes de Cabo Verdeano, mas as raízes de Cabo Verdeano, mas as raízes de Cabo Verdeano, vêm a revelação do Senhor. Um salve-te para o mais passado, não tão mais. Muito obrigado, a festa continua. Amor de paz, lembra dos momentos que te amei demais, foi assim. Amor de paz, lembra dos momentos que te amei demais, foi assim. Amor de paz, lembra dos momentos que te amei demais, foi assim. Amor de paz, lembra dos momentos que te amei demais, foi assim. Que é todo um amor O Deus vai chamar minha voz Já confeta a nossa morte Louca, 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 louca Louca, 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 louca É a partilha, só os dois A partilha, só os dois E a praia que é feliz Jornar com ti 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 A lua da esboa, não fica todo mundo nao Onde é fechante, a lua, e a fim de dar um salão A lua da esboa, não fica todo mundo nao A lua da esboa, não fica todo mundo nao A lua da esboa, não fica todo mundo nao A lua da esboa, não fica todo mundo nao E a lua da esboa, não fica todo mundo nao A lua da esboa, não fica todo mundo nao Louca, louca Obrigado.